Vá, vou lá viu! Preciso sair do Porto Lucas Este parque, boa emoção! Boa emoção! Boa emoção! Tem emoção! O que é que eu fiz? 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 Quem é que eu fiz? Quem faz? Mas pesado no meio Eu punho a mão no meio Ah, a sua emoção é na barba É isso Caio, estou só a tirar as coisas para pôr no porta-luvas No porta-luvas agora? Ando com o iPhone atrás Ando lá ver se comparte uma chinela ou fumei Vai disto! Eita! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem moção! Vem moção! Vem moção! Não, não, não Vem moção! 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 A pessoa que lhe apoia, isto vira a mesma benéca outra vez. Está? Está. Caralho! Caralho! Agarra-te nesta! Agarra-te nesta! Merda de covete! Caralho! O que é que é tristeza porra? Caralho, estici a menos o que está! Ahhh! Eu vou me todinha de! Caralho! E agora? Olha lá! Vou ficar no meu dedo agora. Maravilhoso! Mãe, gente! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Sorange! Mostra-te para aqui! Vai! Que frio! Não! Não! Obrigado.